certo agora está colocado certinho então vou montar duas peças aqui rapidinho só para começar o trabalho como eu vou montar nós vamos fazer assim vamos olhar todas as partes aí está aqui está E aqui está, um excesso pode tirar, pode tirar passando na própria peça, se quiser tirar um excesso, vamos lá, primeira peça, coloquei o plástico já para não grudar, senão vai grudar lá, vai grudar na madeira, vai grudar no plástico, no raio, está usando uma colher também para tirar o excesso, olha só, está, perfeito, certo, vamos aqui colando, muito fácil, só puxar as duas aqui, e alinhar, depois põe uma reguinha aqui rapidinho, e dá uma alinhada, né, vamos por outro, mais um para mostrar, apenas a cauda, certo, podemos usar uma colher para não gastar muito, piso sob piso, piso sob piso já não custa tão, não é tão barato, vou tirar o excesso, e vem com ele, está aqui, olha, deixa eu mostrando um pouquinho, não faço, olha, vem aqui, encaixa, aperta os dois, certo, vamos por mais um, tem que ser meio rápido, senão não dá tempo de alinhar na régua, porque seca rápido, tá bom, vou pôr aqui, vou fazer esse aqui um pouquinho mais rápido, não há jeito de fazer, porque ele não para na hora de assentar, certo, então tem que ter um melo, vou conseguir ver da maneira certa, senão a chuva vai entrar da mesma forma, certo, vamos lá, pôr o outro aqui, agora sim, vamos pegar uma régua aqui, vamos usar, vamos usar esse pedaço de caibra aqui como régua, encostando na madeira, para ficar retinho, certo, que as peças não são certinhas, certinhas, tá certo, então essa é a posição que ela deve ficar, ó, a régua está ali em cima, mas o cabro também dá para fazer bem retinho, então assim ficou legal, aí está, né, pode se dar uma, uma enchida em alguns vão que fica, ó, tá certo, é tudo feito certinho para que não venha abrir, né, certo, eu vou fazer uma ranhura, que aqui eu vou fazer como, essa aqui é a parte, é a parte principal, vocês vão ver aí na outra filmagem, eu vou colocar, eu vou pôr tudo junto para vocês verem, mas aqui eu vou fazer o que, depois da parte montada, meio metro, metro, o que precisar, e aqui eu vou fazer o esquadramento, o bico de todas elas, o esquadramento, para que possa fazer um, 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 uma cintinha, né, porque o espaço é esse, ó, olha lá onde está o tio, está lá em cima, nós vamos fechar todo esse espaço daqui lá em cima, dá três metros e, dá, dá três metros e vinte, daqui lá em cima que nós vamos fechar com esse elemento, então a cada qual nós vamos vamos pôr um ferrinho e atravessar um, as cintas, né, para levar até lá em cima, então nós vamos fazer o esquadramento aqui, deixar quadradinho, né, para que possa fazer o assentamento, tá certo, e ele parar lá em cima, então nós vamos fazer de peça em peça, depois vamos fazer, ó, a viguinha, no caso, não é, para que fica no esquadro certinho, para que possa montar as peças depois, uma em cima da outra, lá com facilidade no vão, tá certo, ficamos assim, por enquanto, eu vou montar algumas, depois de estar várias montadas, eu filmarei novamente para mostrar, dê o seu, se inscreva-se no nosso canal, esteja com nós, elementos vazados, a prova de chuva, obrigado. E assim vai terminando o nosso dia, ó, para fazer bem a junta, né, só isso aqui, amanhã eu limpo o corredor aqui, dou uma, uma esquadrejada. Estou fazendo com uma dúzia cada vez, né, uma dúzia, vocês podem ver aí, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 15, 15 unidades, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 15 unidades, ela mede 25 por 20, 25 por 20, e aí está, vou fazer essa também do mesmo tamanho, depois vou ver o que eu preciso lá e fazer até maiores ou menores para fazer o encaixe, exatamente nesse fechamento aqui, ó, entendeu, se inscreva-se no nosso canal, esteja com nós, estamos com vocês, vamos fechar até lá em cima, ó, tá certo? Vamos assim, não esqueça, aqui estamos, vamos embora, vou mostrar aí o nosso trabalho aí que está prontinho, prontinho, nós vamos embora, vamos nos retirar, aí, ó, aí, ó, aí, o Amazon para as laterais, certo? E deixar bonitão aí, tem 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3 peças prontas aí de 15 unidades, certo? 15 unidades prontinha para ser lançada e pronta para o fechamento aí, deu o sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós, estamos com vocês.